parabéns, parabéns vergonha 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 time sem vergonha sem vergonha não fala nem nada depois tem esses torcedores do Flamengo que fica passando pano pra essa merda de time e fica falando tem que dar tempo o cara tá 3 meses e esse time não joga o cara não definiu nem a formação do Flamengo qual vai ser, não definiu nem o time qual vai ser, mano, como é que você consegue perder de 2x0 pra esse time ruim do Fluminense que tomou um avareio do Botafogo tomou uma coça do Botafogo chega contra o Flamengo os caras enfiam 2x0 dois gols do Germano Cano, assim ó um atrás do outro é vergonhoso, é vergonhoso, entendeu é vergonhoso, o senhor Paulo Souza o senhor, o senhor, é melhor o senhor definir a formação, porque eu não tô falando do senhor de Carioca não tô falando que daqui a pouco vai começar brasileiro daqui a pouco começa com os outros campeonatos e o senhor tá aí, ó tomando 2x0 pro Fluminense o Fluminense jogando recuado conseguiu fazer 2x0 3, na verdade, né porque o gol foi mal anulado mal anulado nós tivemos a sorte de um gol mal anulado 3x0 esse jogo, acabou esse jogo na verdade foi 3x0 na verdade, na verdade não, esse Carioca foi do Fluminense só de uma vez esse time merda do Flamengo não joga nada o contrário o elenco é caro pra caralho o cara não acerta não põe o Marinho no lugar certo põe o Léo Pereira tudo horrível entrega doce do caramba o Arão todo maluco mais uma vez a gente veio falar que o Arão todo mais uma vez maluco perdido mano, é o que que não, é o que que é fala pra mim é o que que é escola de Andréas Pereira no Flamengo é possível mano, todo jogo tem um filho da mãe desse pra entregar a merda do jogo todo jogo todo jogo todo jogo vocês estão de sacanagem pra nossa cara a torcida vai lá lota lá pra ver esse vexame vai lá lota bota do jogo apoia a merda do time pra que? pra chegar na hora vocês fazem essa merda aí de vocês essas merda aí vem atacar direito atacou pelo amor de Deus mano não acertou nada de nada o jogo foi horrível o Gabigol parece que nem tava em campo mas o Paulo Souza deixou bonitão lá não é como começa não é como termina aí como é que tá terminando o seu vacilão tá terminando pior do que o jeito que começou eu quero ver eu quero ver se no outro jogo vai jogar mesmo tá terminando jogar mas vai ser chamado de pipoqueiro mesmo de novo vai ser chamado de pipoqueiro porque você deu a palavra lá pra trás tem que ser vaiado tem que ser vaiado mesmo mais uma vez perdemos o Fluminense mano, mais uma vez mais uma vez a sequência mais uma vez perdemos o Fluminense sequência não, dessa vez vai valer o título que agora os caras podem perder de um gol de diferença vocês tão satisfeitos ou bando de pipoqueiro duca mano, não sei o que esses caras tem os caras entram com o espírito de maluco pra enfrentar um clássico esse time que oi que oi oi não oim que oi que oi e que oi oi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto